Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiver assistindo esse vídeo. Hoje iremos postar algo em comemoração a esses 14 anos deste canal. Agora no dia 28 de fevereiro, hoje está completando seus 14 anos, quer dizer, é um adolescente. Iniciamos o nosso trabalho no dia 28 de fevereiro de 2007. Eu comecei gravando apenas os vídeos para registrar o meu trabalho. Aí depois comecei a gravar o meu menino mais velho, o Guilherme, as brincadeiras, as coisas familiares. E quando foi um certo tempo, eu abandonei as publicações. E o último vídeo, inclusive, foi um... Eu estava me deslocando da cidade de Patos para a cidade de Sousa, onde na época eu trabalhava. E eu vi, presenciei um tombamento na BR-130, onde fechava toda a via. Os veículos tudo parados, aquele congestionamento. E ali foi o último vídeo, que foi na data, eu acho que foi mais ou menos... Foi há 7 anos atrás, já a data específica eu não me lembro. Não me lembro realmente. Mas eu sei que foi há 7 anos. Vamos ver aqui se eu... Comecei a me interessar por computação, por internet, essas coisas. Ainda na década de 90, iniciozinho da década de 90. Não sabia muito bem mexer no computador. E também naquele período, os pais antigos aí devem se lembrar. Inclusive, vocês vão ouvir aqui, a internet era discada. Meu amigo, a gente tinha que ficar até madrugada, porque de madrugada tinha apenas um pulso. Contava apenas um pulso. E um barulhozinho característico, vou deixar aqui. Vamos ouvir o outro aqui, ó. Então, quando foi mais ou menos em 1995, eu fiz o vestibular para o curso de Ciências Econômicas. O curso de Ciências Econômicas, na fundação antiga, na então Fundação Francisco de Mascarenha. Hoje é Faculdade Integrada de Patos. E lá tinha uma cadeira facultativa, uma disciplina complementar, optativa. Que era justamente, introdução à computação. Não sei se vocês estão vendo aqui. Introdução à computação. E eu me lembro que era o Windows, o Windows, o Windows 3 conta alguma coisa. E a gente trabalhava, usava mais o Dois, propriamente o Dois. Quem se lembra, o sistema operacional Dois, que era tudo digitado, os códigos. Tinha que decorar aqueles códigos todos. E aí ficava mais tempo aprendendo o quê? E o Pants desenhando aquelas tabelas do Excel, o antigo Excel. Eu acho que o nome não era Excel, não era Lotus, se eu não me engano. O primeiro vídeo foi gravado em 4 de março de 2007. 4 de março foi o primeiro vídeo que eu coloquei no canal. E foi justamente um iniciamento no Estádio Municipal José Calvocante, na cidade de Pássaro. Eu estava jogando o Nacional e o Sport, dois times locais. E lá a gente teve uma instrução de adestramento de animais, que é esse policiais. E o pessoal do choque, todo mundo lá. E eu fiz essa filmagem. No segundo vídeo, nós já publicávamos, nós acompanhávamos um aplique da promotoria, na época da promotoria de fatos, sobre a questão de menores, de base. Reícolos sem documentação. Teve uma boa visibilidade esse vídeo, porque ele também foi publicado na rede televisiva, na TV. Então, TV Paraíba. TV Paraíba. Então, esse vídeo teve uma boa repercussão. Na sequência, ocorreu aqui, ocorreu na cidade de Pátio, um feminicídio. Na época, não se falava ainda nisso, não existia essa lei. Acasionado de uma violência doméstica, onde faleceu, foi esfaqueada. Não me lembro bem se foi bota-tiro, faca. A senhora chamada de Tassiana. E os seus amigos fizeram, junto também com os amigos, fizeram a manifestação. E eu estava lá também, dando aquele apoio policial. E aproveitei e fiz a filmagem, publiquei. Também teve grande visibilidade. O quarto vídeo foi uma prisão efetuada pelo pessoal do serviço de inteligência, do Estado de Serviço. E estava dando aquele coordenamento, tudo. Também fui entrevistado, na época, pela rede Record, televisão. Então, como vocês podem notar, a maioria dos vídeos iniciais eram mais relacionados ao trabalho. A partir do quinto vídeo, que aí o filho Guilherme que nasci e tal, aí eu comecei a postar mais vídeos familiares. E a partir daí, comecei a mesclar entre o trabalho e questões de diversão da família. Quando foi agora, em 2020, ocorreu essa, todos nós estamos acompanhando agora, o recrudescimento dela, novos casos, agora em 2021. E eu fazia uns sete anos, como eu disse, anteriormente, que não postava nada. Fiquei dentro de casa, digo, vou dar uma saída na cidade, vou ver como é que está a cidade. Peguei a câmera, o celular, saí rodando pela cidade, filmando o centro da cidade, a feira de comércio e tal, e vendo como é que estava a situação. Então, isso aí foi o primeiro vídeo, desse reinício de postagens aqui para os senhores, a senhora solita, meus amigos, meus irmãos, aqui no YouTube. É isso aí. Então, reiniciei. Reiniciei e a partir daí, não parei ainda. Não parei, nem pretendo parar. Comecei a fazer alguns reacts relacionados à questão de degustação de bebida, do uísque, né? Assisti o vídeo e depois fazia a minha própria análise degustativa sensorial. Aproveitava o útil, o útil ao agradável. Então, fiz algumas postagens relacionadas a isso. É, ao momento que eu estou comentando isso, com certeza vocês já estão vendo alguns trechos do vídeo, de alguns vídeos aí, né? Eu não sei se vai estar... Sim, e alguns eu vou colocar aqui um carro, deixarei também na descrição. Então, é isso aí. Um dos primeiros foi quando eu testei o Red Injector. Depois, eu comecei a postar, porque eu gosto de arma, entendo que muitas pessoas não gostam de arma, e com razão, que a arma é muito perigosa, em mãos de pessoas inescrupulosas, ou sem um treinamento específico, ou com capacidade psicológica. Qual é? Tem o meu porte, tem uma posse e o porte. Então, eu publiquei uma manutenção de um revólver e tal. E foi bastante comentada a questão, dizendo que determinado produto não era bom, que o melhor seria outro e tal, tal. E também foi bastante proveitoso esse vídeo, o que movimentou bastante o canal. E, naquele momento, eu fiz um react ao canal do... Não conheço, não conheci pessoalmente, mas era um cara profissional, no ramo da manutenção de arma, armamento de manutenção, tanto de pesa como de fazer peças. Eu pude acompanhar o canal dele. O canal, acho que é inestrativo. Infelizmente, ele soube que ele veio a falecer. Então, aqui também vai a minha homenagem póstuma ao Sales Armeiro. Sales Armeiro, o cara que... Eu sempre assisti os vídeos dele, o canal dele. E fiz um react justamente sobre essa questão da manutenção de armas. Como não poderia deixar de ser, vou estar... Além desses vídeos, tem aqui um vídeo eu comemorando o meu aniversário de 53 anos. E é onde eu posto a capa inicial de um vídeo que eu fiz, que eu tinha feito há mais de 30 anos atrás. em 2 de julho de 1997, onde eu ainda me encontrava com meu pai, o velho José Ledeu e minha mãe. Infelizmente, nesse mesmo ano, dois meses e pouco depois, ele veio a falecer. Mas, a alegria naquele dia foi grande. Fiz um react também, de um canal, onde eu tomei meu primeiro strike, explicando por que os canais não crescem, alguma coisa desse tipo. Tinha 10 razões, 6 razões, algumas razões. E eu acho que não cumpri as regras do YouTube, terminei tomando o strike. Mas, entrei em contato com os responsáveis pelo canal, e eles prontamente retiraram o strike, e me liberaram para continuar comigo. depois comecei a fazer alguns vídeos sobre questões financeiras, aplicações, uma brincadeira de um vídeo, como ganhar o primeiro milhão, em fundos de investimento, e ações financeiras. Depois, algumas aplicações de CDB, do Homebroker, explicando sobre, sobre, o número máximo dos fundos de investimento. Enfim, são muitos vídeos, muitos vídeos, tem alguns de aventura, subindo o pico do Jabri, alguns, enquanto estou relatando, irão aparecendo aí. Possivelmente, não serão na mesma ordem, o que eu estarei falando, exemplificando. Bom, quem gostou desse vídeo, peço apenas que compartilhe, dê aquele joinha, se inscreva no canal, não gosto de pedir, mas, vou pedir, compartilhe, já falei, e quem gostar, gostou, dê um like, quem não gostar, não gostou, eu peço que não dê um dislike, brincadeira, se quiser dar um dislike, pode dar até ele, aquele abraço, cheiro no coração, valeu, valeu, e bem-vindos. e bem-vindos.